Olha, parabéns! Bom, agora que você vai deixar de ser ministra de área pra se tornar uma advogada do Maria Pia & Maria Pia Advogados você precisa parecer uma mulher de sucesso, né? Agora eu sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu Agora eu sou mais eu, sou mais eu Agora eu sou mais eu, sou mais eu, sou mais eu Agora eu sou mais eu, sou mais eu Eu sou mais eu, sou mais eu Eu sou mais eu